É aqui, nessa área de 250 mil metros quadrados, cercada por prédios numa das regiões mais valorizadas de Goiânia, que fica o Hipódromo da Lagoinha. Essa área é tombada como patrimônio histórico. Aqui são realizadas as provas de turf. O Hipódromo pertence ao Jockey Club de Goiás, entidade que está mergulhada numa dívida de quase 50 milhões de reais. Nessa visita ao Hipódromo, o presidente e vice-presidente administrativo do Jockey foram taxativos. Ou vendem a área social no centro de Goiânia e pagam as dívidas da entidade, ou a justiça vai leiloar tanto o clube quanto o Hipódromo para pagar as dívidas com fornecedores, impostos e ações trabalhistas. Mesmo que os credores perdoassem todos os débitos do Jockey, que é humanamente impossível isso de acontecer, nós precisaríamos mais de um outro tanto para levantar o clube. O Hipódromo da Lagoinha e a sede social já estão penhorados pela justiça para garantir o pagamento das dívidas. Uma das saídas para evitar o leilão judicial é os sócios assumir as dívidas. Pelos números que nós temos, daria aproximadamente 40 mil reais para cada sócio remílio. Quem se habilitaria a isso? Para pagar as dívidas do Jockey e Clube e salvar o Hipódromo da Lagoinha, segundo a atual administração, a sede social que está desativada tem que ser vendida. A área, com mais de 20 mil metros quadrados, fica no centro de Goiânia, entre a Rua 3 e a Avenida Anhanguera. No local, o cenário é assustador. Os brinquedos, piscinas, áreas de lazer, tudo aqui está em ruínas. Para o vice-presidente administrativo do Jockey e Clube, Adhemar Ramalho, a situação da entidade é parecida com a de um paciente com morte cerebral. Infelizmente, a situação do Jockey é essa. Se nós não fizermos rapidamente as ações pertinentes ao caso, ou seja, à venda, nós vamos perder tudo. Sócio, desde 1975, Adhemar lembra com nostalgia dos bons tempos do Jockey Clube. No álbum de fotos, lembranças dos bailes de Réveillon, carnavais e shows históricos. No clube, ele viveu momentos inesquecíveis, como a colação de grau e a formatura em administração de empresas no início dos anos 80. A história do Jockey é a história da nossa família. Não temos como separar o Jockey. Um pedido de tombamento do Jockey foi protocolado no IPHAN pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiânia, o CAL. Esse pedido atrapalhou as negociações. Enquanto isso, as dívidas do Jockey só aumentam. É que tanto a área da sede social no centro de Goiânia, quanto toda essa área aqui do hipódromo da Lagoinha, na cidade de Jardim, estão penhorados pela justiça por causa das dívidas que ultrapassam 40 milhões de reais. Se a atual diretoria não conseguir vender a sede social, tudo, tanto patrimônio lá do centro, quanto toda essa área de 250 mil metros quadrados, pode ir a leilão. Quando foi tombado aqui o hipódromo da Lagoinha, já tinha débito de PTU com a prefeitura e o débito só aumenta. E nós estamos fazendo aqui um apelo ao IPHAN para que coloque na pauta imediatamente esse pedido de julgamento e que atenda aos interesses e aos reclames da União, que não é o tombamento do Jockey. Como a área do hipódromo foi doada pela família Coimbra Bueno, ela não pode ser vendida pelo Jockey. Mas a justiça pode determinar que a área seja leiloada para quitar as dívidas da entidade. A saída encontrada pela atual administração do Jockey era vender a área social no centro de Goiânia. O dinheiro pagaria as dívidas e preservava o hipódromo da Lagoinha. Nós teríamos apenas uma mudança de sede e aí continuaríamos tendo o Jockey sanado de todas as dívidas e aquele local gostoso que nós poderíamos voltar a encontrar e desfrutar com nossas famílias. Nós temos áreas mais do que o suficiente para a construção de um clube, digamos assim, para os dias atuais. Um clube enxuto, com parte de esporte, uma vida social, mas concentrâneo com os dias de hoje.